Música Um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão A Legião Urbana fez parte da minha adolescência Fez parte da minha história Quem me conhece sabe que eu tenho tudo a ver com Legião Então eu não podia perder, não podia faltar Que hoje estar presente nesse tributo à Legião Urbana Quem gosta é fã de carteirinha E sempre estar presente em tudo quanto é evento Me diz respeito à Legião Urbana Música Vamos nessa Impossível não lembrar das letras dos nossos pais, amigos mais velhos Legião representa uma máxima juventude da década de 80 Sou da nova geração, mas que representa assim Essa parte da sociedade jovem Que curte ainda muito o Legião Porque tem letras que o incentivo a ser Cidadãos que procuram batalhar pela nossa sociedade Tenho andado Estranho Que fará ciente Que me necessite Daí listo, confuso Só que a hora é diferente Estou tão tranquilo E tão compreendia Tantas chances Perdi Chegou do que eu mais queria Era trocar pra todo mundo Que eu não precisava Trovar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação do que eu sentia Com uma soquin open Com uma sovima E cria Com uma sova Com uma sova 2 3 4 4 7 7 8 7 8 8 9 11 11 11 10 Obrigado.